Você sabe o que é Ghost Portfólio? Ou Portfólio Fantasma? Nada mais é que uma técnica em que você vai recriar sites ou apps, geralmente mais conhecidos, que o público tem maior conhecimento, aplicativos ou sites que são mais famosos. Dependendo da sua capacidade técnica, dependendo do seu foco, dependendo do que você trabalha dentro de desenvolvimento web, isso pode ser desde o layout, até mesmo a implementação do front-end, HTML, CSS, JavaScript, até o uso de APIs propriamente ditas. Dependendo do site, dependendo do serviço, ele também disponibiliza a própria API. Então, por exemplo, você pode decidir fazer um clone do Spotify, por exemplo. Então, ali você vai ter tudo, você vai ter condições de fazer todo o processo, desde o visual, desde a programação, pode ser em HTML, não tem problema, você faz em HTML, CSS, até consumir aquela API e trazer dados reais do próprio Spotify. É só um exemplo, mas existem outros que disponibilizam APIs também. A grande vantagem de se colocar trabalhos de Ghost Portfólio é que, primeiramente, você aumenta o número de itens do seu portfólio. Mesmo não se tratando de projetos reais, aquilo lhe demonstra a sua capacidade técnica. Demonstra que você sabe realmente fazer projetos daquele naipe, projetos daquele tipo que demandam um visual, uma integração, uma boa codificação. Enfim, aquilo evidencia que você está apto, tecnicamente, para encarar projetos daquela natureza. E, para finalizar, só um ponto importante é que, na exibição disso no seu portfólio, é interessante que você coloque um destaque secundário. Para quem visita um portfólio, o mais interessante é conhecer trabalhos reais, trabalhos para clientes reais. E não há nada de errado em você também querer usar a técnica do Ghost Portfólio. Entretanto, como isso tem um valor diminuto, um valor secundário, também apresente isso de maneira secundária. Coloque ali aqueles trabalhos de Ghost Portfólio, mas com uma evidência, com um destaque menor do que os seus projetos reais. Então é isso. Se você ainda não conhecia, então agora você já conhece o Ghost Portfólio, que são peças de portfólio que você pode fazer recriando sites ou aplicativos famosos e, dessa maneira, evidenciando a sua capacidade técnica e apresentando isso para todos aqueles que acessarem o seu portfólio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.